Eu costumo dizer até que eu gosto mais do processo do que dos finalmentes, costumo dizer isso, porque no processo, quando você se envolve, mesmo que aquilo não esteja certo, se você está envolvido naquele jogo, ele é autêntico, ele está acontecendo naquele momento, desde que você esteja disponível, você esteja entregue àquela circunstância. Depois, cientificamente, você constrói, vamos dizer, um trabalho, constrói personagens, não sei o quê, e você vai ter que ou repetir no teatro, como você tem que fazer, então existem técnicas de resgate dessas questões emocionais. O mais importante, na verdade, também tem gente que defende que é o seguinte, quem tem que se emocionar é quem está assistindo, não sou eu. Mas eu confesso para você que é muito louco, tem gente que não gosta disso, mas que o trabalho de teatro também é terapêutico para quem faz, porque eu tenho que, algumas questões eu tenho que trazer para dentro de mim, ou eu tenho que resgatar na minha memória afetiva, determinadas questões para eu transferir para aquilo que eu estou querendo passar emocionalmente para uma outra pessoa. E aí E aí E aí E aí